Música Leilões são sempre uma boa oportunidade para adquirir uma casa ou apartamento por um preço bem mais em conta. Mas quem arrematar um imóvel também deve ficar atento às parcelas não pagas do condomínio. Muita gente não sabe, mas quem assume o bem também herda a dívida. A decisão foi tomada pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça depois que o comprador de um bem questionou o pagamento de parcelas vencidas do condomínio de um imóvel arrematado em um leilão. O relator do processo no STJ, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, baseou a decisão em jurisprudência da segunda sessão do tribunal. De acordo com ele, as despesas condominiais são de responsabilidade do proprietário da unidade imobiliária ou de quem tem a posse, gozo ou fruição do imóvel, desde que tenha estabelecido relação jurídica direta com o condomínio. Conforme os ministros, a dívida de condomínio é uma obrigação de quem arremata o imóvel, mesmo que seja anterior ao leilão. A regra vale para bens em rasta pública, ou seja, aqueles colocados à venda para quitar uma dívida deixada pelo antigo dono. A principal vantagem é a possibilidade de uma eventual arrematação por preço muito mais atrativo, uma vez que não sendo arrematado em primeiro leilão pelo valor da avaliação, o código prevê a possibilidade de ir a um segundo leilão judicial. Então, se o juiz não definiu um percentual mínimo em segundo pregão, o interessado pode participar a partir de 50% do valor da avaliação. Os condomínios, taxas e impostos em atraso também devem constar no edital do leilão. Por isso, é importante conferir se os valores devidos compensam o preço mais em conta. Se o imóvel vale 100 mil, ele está no leilão avaliado por 100 mil. E a partir do segundo leilão, não sendo arrematado no primeiro, pela regra do CPC ele poderá iniciar por 50 mil. Mas quanto que ele tem de débito condominal? É uma análise de risco. Se eu pagar 50 mil e ele tem mais 100 mil de débito, significa que no final vou estar pagando 150 mil. Tchau, tchau.